O Fábio Pochado tá perdoado? Muito. Fabinho tá. Perdoei, tranquilo. Perdoou. É o que eu falo. Eu sou uma pessoa de bom coração. Eu, quando conheço a pessoa, eu não entendi nada daquilo. Foi pesado, né? Não, o negócio foi pesado, sabe? Falar assim, ah, você vai, não sei o que lá, troféu da Sarjeta. Mas tem esse quadro? Ou foi só comigo? Não, foi só comigo. Aí depois não teve mais. Acabou ali, porque Sarjeta. É uma coisa muito. É uma pessoa bem mais briguenta, né? Tipo, uma pessoa bem mais irritada que você. Não, poderia ter levado. E aquele negócio, sai e falaram, sai, porque ela saiu dando piti. Eu não saí dando piti. Eu saí na minha, fui pro camarote, pro camarim. Aí eu só falei assim, eu não volto. Não, mas o que que tem, Rita? Eu falei, você sabe o que que é, sabe? Você tá acabado. É o fim de tudo. É o fim de tudo. Sabe? É o fim de tudo. Não, mano, é tipo, sua fama é um lixo. Já tá lá no lixo. Acabou, morreu, vamos enterrar. Morreu, acabou, enterrou. Oi, eu falei, oi, peraí. Nega, eu posso não estar no topo do topo do topo? Não posso ser a Xuxa. Nega, mas peraí, meu amor. Sabe? Eu tenho... Respeita a minha história, sabe? Respeita meus 50 anos de carreira, pô. Quero ver. Quantas e quantas já passaram e eu tô aí ainda, persistindo. Tô em 67, mas tô ali, velho. E você falou isso pra ele? Pra ele, não falei. Pra ele, eu não falei. Porque eu saí dali e fui embora pra minha casa. Você voltou lá depois, né? E eu não me esqueço nunca, porque foi no dia 12 de outubro, que era dia da Nossa Senhora da Aparecida. Eu ia pra Nossa Senhora da Aparecida e não fui pra fazer o programa dele, porque eu gosto dele. E aí, quando eu levei essa cacetada, eu não me perdoei. Entendeu? Porque como eu gostava dele, como é que ele ia fazer isso comigo, sabe? E fui pra casa e chorei muito, chorei muito, chorei muito, chorei muito. Depois, ele mesmo ligou pra mim. Ele pediu desculpas, porque os pais dele pegaram ele de cacete. Olha! Você entendeu? Aí, ele mesmo pediu. Eu falei, não, tudo bem. Só que na hora, eu não podia continuar. Você voltou no programa? Voltei. Voltou, né? Voltei. Falaram sobre isso no programa, não? Não, ele só pediu desculpa e me deu umas flores. E aí, você foi, entrou no ar e gravou. Pra mim, já não tinha nada a ver com nada. Tava tudo certo. É passado, já tinha passado borracha. Eu passo borracha. Era isso que eu ia te perguntar. Se aí dentro tem mágoas. Não. Tipo de pessoas do meio artístico que te fizeram mal ou tentaram te derrubar. Não, isso eu não tenho mágoas de ninguém, não. Eu tenho, posso ter no momento. Naquela hora ali, eu tá braba. Mas depois passa. Aí eu falo, pô, mas pra quê? Sabe? Eu não fiz nada. Eu tenho consciência limpa que eu não fiz nada pra você. Por que você quer o meu mal? Então, eu entrego na mão de Deus e tá tudo certo. É isso. E perdoa. E eu desculpa. Eu não... Eu não tenho essa maldade. É o que eu falo. Eu não tenho essa maldade. Você vai falar assim, ah, mas você é muito perfeita. Não, eu não sou perfeita. Tenho meus defeitos. Mas essa maldade eu não tenho. Eu não quero carregar essa mágoa. Não, eu não quero essa culpa na minha cabeça. Eu quero deitar legal, bonita, sabe? Acordar tranquila. Porque eu não sei fazer mal pra pessoa. Eu não sei fazer nada que eu possa te prejudicar. É mais fácil eu me prejudicar do que eu te prejudicar. Eu não sei fazer nada que eu tomei.